Bom, então eu vou gravar esse vídeo para você, para poder falar das técnicas de restauração ou reposição dos dentes. Ou seja, quando os dentes sofrem algum tipo de dano, ele vai perdendo estrutura. Pode ser pequena, grande estrutura, ou pode perder o dente inteiro. Seja lá como for, eu preciso deixar claro uma coisa para você. É que os dentes não se regeneram. Uma vez que eles são lesados, que eles sofrem uma perda de estrutura ou mesmo uma perda do dente, ele não tem volta. O máximo que o dentista consegue fazer são reparos artificiais. E esses reparos artificiais não são nem de perto iguais àqueles que são os dentes naturais da gente. Os dentes naturais da gente são insubstituíveis. Então, a única saída que a gente tem para ele é justamente o autocuidado. Só que quando falta o autocuidado, na maior parte das vezes, ocorre essa perda de estrutura, essa lesão nos dentes. E também pode acontecer nas gengivas também. Fazendo com que ocorra, então, uma perda de estrutura do dente. E o dentista tem que ir lá para consertar. Cerca de 90, isso é muito importante, cerca de 90 a 95% dos problemas que acontecem de dentes no consultório são devidos única e exclusivamente devido à falta de autocuidado diário. Ou seja, a pessoa erra em alguma coisa no seu autocuidado diário e depois vai lá ao dentista para conseguir consertar. Só que daí, quando eu falo de autocuidado diário, muitas vezes a pessoa pode entender isso como escovação dos dentes. Ah, eu escovo os dentes todos os dias e eu faço o meu autocuidado diário. Não, não é bem assim. A higienização de dentes e gengivas diário é muito importante, é bem verdade. Mas a maior parte do autocuidado diário não é somente isso não. Isso é uma pequena parte do autocuidado. Isso ocorre muita confusão na cabeça das pessoas. A pessoa fala assim, nossa, mas que estranho que deu problema nos meus dentes. Eu escovo os dentes todos os dias. Pergunte para alguma pessoa que você conheça. Ela vai falar justamente isso. Ah, eu sempre escovo os dentes, mas eventualmente eu vou no dentista e tenho que fazer algum tipo de restauração. Por quê? Porque ela não está errando, muitas vezes, só na higienização. Ela está errando em outras coisas no seu autocuidado. Por exemplo, autocuidado é tudo aquilo que você faz ou não faz no seu dia a dia. Aquilo que você coloca na boca, aquilo que você faz com os seus dentes no seu dia a dia para poder preservá-los. Para eles terem, atingirem um equilíbrio na sua saúde e evitar que eles deem problemas tais como esses que eu vou falar para vocês aqui hoje. Então, a tendência dos dentes seria eles ficarem saudáveis a vida inteira. Se você fizer tudo certinho, você teria dentes, chega aos 70, 80 anos de idade com dentes, ok. Se você errou no autocuidado antigamente, tem as sequelas lá que você fez restaurações nos dentes também. Bem, se você tomar cuidado a partir de agora, você vai manter os dentes equilibrados dessa maneira que você tem hoje pelo resto da vida. O problema é que essas agressões que eu me refiro, elas são silenciosas. Então, a pessoa vai sofrendo as agressões no seu dia a dia, não vai se dando conta, vai errando no seu autocuidado, porque não tem conhecimento, não tem técnica de autocuidado. Vai errando, os dentes vão sendo agredidos e vai dando problema com o passar do tempo. Não sei se claro. Bom, então o que eu vou falar para você? Quando ocorre esse problema de autocuidado, a pessoa vai ao dentista. Como que o dentista vai restaurar o dente? Primeiro, vamos falar da restauração dos dentes. Depois, eu vou falar um pouquinho da reposição de dentes perdidos. O dentista pode restaurar um dente de duas maneiras básicas. A técnica direta, ou seja, a pessoa vai lá, abre a boca, o dentista coloca uma massinha lá, vamos falar para ficar claro, né? Coloca uma restauração no dente e a pessoa vai para casa. Isso é uma técnica direta. É aquilo que você já deve ter ouvido falar, né? Fui ao dentista, ele fez lá uma restauração do meu dente, fez o que o pessoal chama vulgarmente, né? Um termo errado, mas eu vou aqui repetir só porque muita gente fala. Fez uma obturação no meu dente. Então, a pessoa vai lá, faz uma restauração nesse dente e vai embora. É a técnica direta. Ou seja, diretamente o dentista vai lá e confecciona. Sendo assim, você pode fazer por restaurações estéticas de resina, né? Que são materiais da cor do dente. Pode ser materiais de amálgama, que foi muito utilizado antigamente. Hoje está caindo em desuso, mas muita gente ainda faz ou tem esses materiais na sua boca. Existem outros materiais também que aqui não vou me referir. Fato é que é feito diretamente no consultório em uma sessão única, no mais das vezes. E para que servem essas restaurações? Serve para quando o problema foi feito algum tipo de reparo de pequeno até médio perda de estrutura, né? Ela não serve para qualquer tipo de perda de estrutura. Por exemplo, se você tiver uma perda de estrutura de média a grande, esse tipo de procedimento não é adequado. Só que vira e mexe, aparece no consultório pessoas com restaurações muito grandes, feitas diretamente. Ou seja, coisas que não são indicadas nas restaurações, a pessoa vai lá com restaurações enormes nos próprios dentes. E daí são um dos principais motivos de quebra de restauração, de perda, de pronto-socorro. A pessoa, ah, quebrou meu dente. Quando vai ver, não é que quebrou o dente, quebrou a restauração. Restaurações feitas diretamente, a pessoa vai lá, essas restaurações às vezes ficam meses ou anos ali. De repente a pessoa mastiga alguma coisa mais dura e acaba quebrando. Mas por que quebrou? Porque na maior parte das vezes foi colocada de uma maneira que não tinha a sua indicação. Quando ocorre uma perda de estrutura no dente, de média, a grande quantidade, ou se a pessoa fez um tratamento de canal, no mais das vezes, na grande maioria das vezes, na quase totalidade das vezes, a pessoa precisa fazer um tipo de técnica indireta de restauração. Ou seja, precisa fazer coroas. O que são coroas? Por exemplo, aqui eu vou mostrar para você. A pessoa faz isso aqui. O dentista vai lá, molda o dente da pessoa, faz um preparo no dente, molda e faz isso aqui. Isso aqui antigamente era chamado jaqueta. A pessoa vai lá, prepara o dente, o dentista tira uma cópia dessa boca e manda num laboratório para fazer o dente sob medida. Daí vem essa peça e a pessoa vai lá e cola. Só que isso daqui é um tipo de coroa. Isso aqui é chamado coroa total, porque ela pega totalmente ao redor do dente. Mas existem outros tipos de coroas que não são coroas totais. São coroas chamadas parciais. Ou seja, quando a perda de estrutura ocorreu somente em uma parte do dente. Então, o dentista vai lá também, molda, faz o preparo, molda e só vem um fragmento. Estou mostrando aí para você nessas figuras. Basicamente, então, essas coroas parciais. Elas são indicadas quando a perda de estrutura é grande, só que não comprometeu totalmente a estrutura do dente, a coroa do dente como um todo. Quando comprometeu, ocorre isso daqui, coroas totais. O dentista vai lá e faz uma coroa total. Lógico, sempre a regra é o dentista preservar o máximo possível da estrutura natural do dente. Porque o material artificial nunca é igual à estrutura natural do dente. Então, o que acontece é que o dentista vai lá e acaba fazendo esses tipos de restauração. Esses tipos de coroas. Quando a perda de estrutura é muito, muito grande, de tal forma que perdeu toda a coroa do dente, ficou assim, a pessoa vai lá, faz um canal e ficou só a raiz do dente. Não sei se dá para ver aqui. Então, o que acontece é que o dentista vai lá, faz o tratamento de canal e tem que fazer um pivô. O que é um pivô? Na verdade, um pivô é um nome antigo. É quando ele faz essa peça que é feita sob medida, que pode ser feita de material resinoso, cerâmico, ou tradicionalmente feito em metal. Vai lá, coloca, cimenta, cola isso aqui. E fica parecido com o dente natural. Não sei se dá para ver. Um é feito natural, outro é feito artificialmente. E em cima disso vem, então, a coroa. Então, você vê que isso que eu estou mostrando para vocês são técnicas de reposição, que os dentes ficam colados. Por isso que chamam-se próteses fixas. Quer dizer, a pessoa não consegue tirar isso aqui. Ela é colada em posição. Não é colada com super bonda, deixa eu deixar claro. É colada com cimento específico, feito pelo dentista, que adere, cola muito bem colado. E a tendência é, se for bem feita a técnica, não cair. Mas eu precisava mostrar uma coisa para você. Então, olhada, por exemplo, nesse caso aqui. Quando ocorreu essa perda de estrutura, você vê que o dente está fragilizado. Lógico que quando o dentista vai lá e coloca o pino, a tendência é tentar fortalecer esse dente. Mas veja que, se de repente a pessoa começa a mastigar coisas muito duras, isso aqui, com o tempo, perigas até de quebrar essa raiz, mesmo feita a coroa. Porque isso aqui não é pau para toda a obra. Ele tem um limite. Apesar de muito bem feita a coroa, vai sempre dar algum tipo de problema no futuro. E eu precisava dizer uma coisa para você. Veja só, por exemplo, isso aqui. Isso aqui eu vou falar na próxima aula. Que quando ocorre a cola, vamos dizer aqui, o dentista vai lá e cola. Quando cola, ocorreu aqui uma linha. Deixa eu mostrar aqui para você. Vou tirar aqui. Uma linha, não sei se dá para ver. Uma linha de união. Essa linha de união é o ponto fraco de todo o processo. Quer dizer, aqui se for para a pessoa perder o dente algum dia, muito possivelmente é por causa de algum problema de infiltração nessa margem. Porque as bactérias vão lá. Vão continuar atacando o dente. Ainda mais se a pessoa tiver um problema de má alimentação, má higiene dos dentes, acaba dando cária. E aqui a pessoa começa a perder. Fala assim, nossa, mas eu fiz a coroa, perdi a coroa. Geralmente, um dente restaurado, seja ele qualquer tipo de restauração, tem até cinco vezes mais chance de ter um problema futuro. Então, não é porque a pessoa chegou e fez aqui a coroa, fez uma restauração, fez a coroa, que o problema está terminado. Muito pelo contrário. O risco da pessoa desenvolver um problema de dentes e gengivas quando fez uma restauração é muito maior, até cinco vezes maior a cistema, do que um dente que nunca foi mexido na vida da pessoa. Está bem? Agora, então, eu já falei um pouquinho das restaurações, falei um pouco também sobre as coroas, que podem ser parciais, totais, pode ser feita o pivô. Agora, e para repor o dente? Para repor o dente, vou falar aqui de maneira fixa, depois em outro vídeo, mais para frente, eu vou falar de próteses removíveis, mas aqui eu vou falar só sobre próteses fixas. Tradicionalmente, como é que o pessoal fazia? Por exemplo, tem que repor esse dente aqui, você viu que perdeu esse dente aqui, pode ter sido uma cárie, pode ter havido uma quebra. Então, vamos dizer, a pessoa aparece assim no consultório. Tradicionalmente, o dentista fazia o quê? A pessoa ia lá, desgasta os dois dentes, molda, pode ser feito um pino ou sem pino, depende de quando foi feita a perda da estrutura, e manda fazer essa peça aqui em laboratório. Veja que ela é toda colada, um dente que cola, um dente, por isso se chama ponte, porque ela, antigamente se chamava ponte, porque eu tenho dois extremos e tenho aqui um meio. O dentista vai lá e acaba por colar. E veja que aqui é difícil, depois de higienizar isso aqui, depois eu vou explicar para você, em outro vídeo, no próximo vídeo, como é que faz a higienização disso, etc. Lógico, higienização é muito mais difícil. O autocuidado de uma pessoa aqui, seja lá qual tipo de procedimento for, sempre vai ter que ser muito mais estreito, muito mais preciso, porque a pessoa não consegue higienizar isso aqui direito, tem umas técnicas especiais que a pessoa precisa ter, para poder manter isso daqui. Porque se depois a pessoa começa a ter problema de dente, de gengibre, ela acha que a culpa é da prótese. Não é. É do autocuidado. Tudo que você faz na boca, os benefícios ou os malefícios que você tem, é de acordo com aquilo que você tem de autocuidado. Se você tem bom ou mal, autocuidado. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para você. Antigamente, isso aqui é a prótese fixa tradicional, que ocorre o desgaste, a pessoa vai lá e coloca a prótese. Mas existe uma prótese fixa, que não é muito bem difundida, mas é muito boa também, especialmente para casos muito pequenos, que o dentista vai lá, chama a prótese fixa adesiva. Ou seja, fica o dente aqui natural, vamos dizer que isso aqui fossem dentes naturais da pessoa, e ela chega assim no consultório. Ocorre o quê? O dentista faz um micro desgaste, quase que imperceptível aqui, de abraçamento aqui, de um lado e do outro. e vem duas garrazinhas assim, em laboratório, que a pessoa, vem as duas garrazinhas e no meio um dente. E o dente é colocado aqui. Então, vem as duas garras aqui e coloca. Vou te mostrar aqui na figura, uma figura de prótese adesiva. Então, qual que é a vantagem? Que o desgaste nos dentes é mínimo. Veja, que para fazer uma prótese fixa, tem que desgastar muito o dente, a tradicional. No caso da prótese adesiva, vamos dizer que isso aqui fossem dentes naturais, não são coroas, e vai fazer um micro desgaste, quase que imperceptível, quase um linchamentozinho, e depois vem aqui e cola essa prótese, que vem apoiada nesses dentes aqui, e quase, então, fica os dentes muito bem preservados aqui. Então, chama-se prótese adesiva. Atualmente, ela é usada, quando não se consegue fazer implantes dentários, tal, se usa ainda muito essa, ou a pessoa não queira, não quer, tem alguma contraindicação, a fazer implante dentário, se usa essa prótese fixa adesiva. Se você quiser mais detalhes, você consulta também o seu dentista, ou deixa algum comentário, eu explico também um pouco melhor sobre isso daqui. Então, vou começar a falar para você agora, a respeito do implante dentário. Acho que o implante dentário, todo mundo já ouviu falar de alguma maneira, né? Ele, na verdade, o que ele é? Ele é uma peça feita de titânio. Titânio é um material que é altamente integrável ao osso, compatível com o osso, então, o que a pessoa faz? Veja que aqui tem, então, o dente ausente, deixa eu virar aqui para você ver, então, vai lá o dentista, ele parafusa, isso daqui faz uma cirurgia, parafusa, e dificilmente isso aqui, o dentista vai conseguir colocar logo em seguida um dente em cima, tem que dar um tempo de cicatrização. Existem, bem verdade, os implantes, esse tipo de carga imediata, mas não é tão assim comum. Então, o que o dentista faz? Ele coloca o implante, espera um espaço de três a seis meses, para depois colocar, abre de novo, e vai colocar que nem se fosse a cabeça do implante, né? na cabeça, chamada Batman, né? Que é basicamente o que? A pessoa vai lá, o dentista vai lá, e parafusa isso daqui, artificialmente, né? Veja que parece, vou até tirar aqui para você ver, parece muito quando faz aquelas reabilitações, nos dentes, né? Normais, isso aqui é feito no dente, isso aqui é feito em metal dentro da raiz do dente, no pivô, e esse aqui é feito artificialmente em cima do implante. O dentista vai lá, deixa eu colocar aqui de volta, né? O dentista vai lá, molda isso daqui, essa cabeça de metal, e o laboratório manda isso aqui, que é que ele fosse uma coroa para o implante. Em cima aqui, então, ele vai lá e cola. Mas note que assim como aqui ocorre, né? Que ocorre aqui nos dentes que são feitas as próteses convencionais, aqui, ele tem a fenda também entre o dente e o implante, o dente artificial e o implante, assim como ocorre nos outros aqui. É bem verdade que isso aqui é mais preciso, só que a pessoa acha que pelo fato disso aqui não dá cara, e do implante não dá cara, ele é indestrutível. Não é bem verdade, porque aqui, veja bem, que pode juntar toda a bactéria ao redor do implante, e o implante pode sofrer perda de suporte aqui com o passar do tempo, se a pessoa não fizer o autocuidado dela de maneira correta. Tá bem? Então, seja lá como for, seja coroas em dentes naturais, seja coroas feitas em implante, seja próteses fixas, como essa daqui, que eu mostrei pra você, sejam as restaurações nos dentes, todas elas você vai ter que ter um autocuidado diário muito mais estreito do que se fosse um dente natural, porque a possibilidade disso aqui ser higienizado é mais difícil, e a possibilidade da cara é mais fácil. Então, assim, não existe outra alternativa, seja lá qual for o estado atual dos seus dentes, em relação ao autocuidado. Você tem que ter um autocuidado pra equilibrar isso, e quanto mais restaurações que você tem nos dentes, maior o autocuidado que você vai ter que ter. O autocuidado diário, aquilo que você se alimenta, aquilo que você faz com seus dentes, aquilo que você mastiga, como que você higieniza, tem que ser sempre mais preciso o seu autocuidado. Então, no próximo vídeo, eu vou falar então um pouco mais a respeito de como você faz pra fazer a higienização dessas peças artificiais, dessas próteses artificiais, que eu mostrei pra você aqui, seja ela o implante, seja ela as coroas, seja ela as próteses fixas, como que você tem que fazer pra fazer a sua higienização. Eu vou deixar aqui também, pras pessoas que já estão entendendo que o autocuidado é importante, eu tenho também um programa de autocuidado pra alguns alunos que assim o queiram, que ensina o passo a passo de todo o autocuidado, seja o estado que a pessoa tenha, seja a necessidade que a pessoa tenha, como se fosse uma consultoria, quer dizer, diretamente, tem o programa em vídeo, tem os livros, e eu vou amparando a pessoa nas suas necessidades via online, quer dizer, eu vou dando as orientações pra ela de maneira online, o programa Dentes sempre perfeito, vou deixar o link aqui também, nos comentários, aqui embaixo na descrição do vídeo, pra quem assim se interessar, tá bom? Então eu te vejo no próximo vídeo, onde eu vou falar de técnicas de higienização dessas peças artificiais. e aí Legenda Adriana Zanotto